Segunda-feira Santa Texto e pintura, ai símbolo de copyright Mário Silva A Segunda-feira Santa, também conhecida como Segunda-feira da Paixão, é o segundo dia da Semana Santa, período dedicado à reflexão sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A origem da Segunda-feira Santa remonta aos primeiros séculos do cristianismo, quando os fiéis começaram a reunir-se para celebrar e recordar os eventos que antecederam a crucificação de Jesus. O foco principal da Segunda-feira Santa é a traição de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, que por 30 moedas de prata entregou Jesus aos seus inimigos. Na liturgia católica, a Segunda-feira Santa é marcada por Missa A leitura do Evangelho narra a unção de Jesus em Betânia por Maria Madalena, Mateus 26, 6, 13, e a expulsão dos vendilhões do tempo, Marcos 11, 15, 19. Procissão do Encontro Em algumas comunidades, realiza-se a procissão do encontro, que representa o encontro entre Jesus e Maria durante a Via Sacra. Jejum e Abstinência Em sinal de penitência, alguns fiéis optam por jejuar e se abster de carne. Oração É um dia propício para a oração individual e comunitária, meditando sobre a paixão de Cristo. A Segunda-feira Santa convida-nos a refletir sobre A traição e o sofrimento de Jesus A importância do amor e do perdão A necessidade de conversão e mudança de vida A Segunda-feira Santa é um momento de profunda reflexão e preparação para os eventos centrais da Semana Santa, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Texto e pintura A Símbolo de Copyright Mário Silva A Segunda-feira A Segunda-feira A CIDADE NO BRASIL